MÚSICA 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 Essa manifestação é popular, é do povo. Nós queremos esses quadrilheiros, esses ladrões dos cofres públicos, na cadeia. É a Dilma, é Lula e os petralhões. São todos bandidos. É uma maneira de dar um basta a este governo que cada dia, cada dia, corrompe mais a sociedade com seus desmandos. Essa é a nossa ideia. Para mim, fora para a Dilma. É uma pena que agora, nas férias, muita gente não esteja presente aqui em Brasília. Então, houve um esvaziamento, com certeza, de tudo. Como é o esvaziamento de trânsito, esvaziamento de atividade econômica, que, aliás, o Brasil está parado há muito tempo. Viva a democracia e fora a Dilma! Estaremos todos os dias aqui no Congresso Nacional, fazendo pressão popular. Nós somos brasileiros. Respeite o nosso voto! É a queima do PT, é a morte de vez, o enterro do PT, a cremação da corrupção, de toda a roubalheira que hoje tem no país.